Milagre de Aparecida, cresce o número de vagas de emprego com carteira assinada na cidade de Nossa Senhora. A alta foi provocada devido à proximidade do 12 de outubro. Expectativa é de que novos postos de trabalho sejam abertos nas próximas semanas. A gente vai chegar no 12 de outubro com um número muito maior e possivelmente, ou quase com toda certeza, até o final do ano. Três pessoas são presas em São José dos Campos durante a operação de combate à falsificação de dinheiro. A qualidade das cédulas surpreendeu até mesmo a Polícia Federal. A qualidade é muito boa, ela passa até em alguns exames de verificação de sinais de autenticidade. De modo que se a pessoa não estiver muito bem preparada para verificar que a cédula é falsa, vai passar, vai entrar no meio circulante. Região volta a registrar queda na criminalidade no mês de agosto, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Queimadas sob controle, fogo que consumiu área que equivale a mais de mil campos de futebol na Serra da Bocanha, em Baranal, é controlado depois de seis dias. Prejuízos à natureza são incalculáveis. Animais que fugiram da mata devido às chamas são encontrados mortos. Natal iluminado, proposta idealizada por comerciantes de São José dos Campos, quer levar música e cores para a região central da cidade. Nós queremos fazer com que esse Natal seja diferente, né? E claro, nós vamos ter as paradas natalinas, né? São sete dias consecutivos na Rua 15, imitando, né? Trazendo aquele conceito da Disney. Esporte, Taubaté vem em Suíta Petininga e garante vaga na semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei. Os Taubatianos enfrentam o SESI nesta semana, no primeiro jogo da briga pela final. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Bande Cidade, segunda edição, que já está no ar. Boa noite pra você. Por intercessão da Santa Padroeira do Brasil, moradores de Aparecida estão alcançando um milagre esperado por muitos deles. O retorno ao mercado de trabalho. Em agosto, a cidade viveu a multiplicação do número de vagas com carteira assinada. 48 novos postos de trabalho foram criados. O número pode parecer pequeno, mas é uma esperança para quem espera por essa graça. E com a proximidade do 12 de outubro, a expectativa é de que mais empregos sejam gerados na terra de Nossa Senhora Aparecida. Na capital da fé, são mais de 200 mil romeiros a cada fim de semana. E depois de ir à missa e beijar a santa, o comércio de Aparecida entra no roteiro. Não dá pra ir embora sem levar uma lembrancinha pra casa. Tem que levar, pode sair. O que a senhora tá pensando em levar? Do seu, eu tô pesquisando ainda. Pode sair de ir embora, acabou vazio. Tem que levar sim, sempre tem que levar alguma coisa, né? O que a senhora pretende levar pra casa? Ah, lembrancinhas, lembrancinhas. Pensei numa pulseirinha, uma imagem, né? Pra gente tá lembrando deles, né? Resultado deste movimento, contratações. Este restaurante, presente em cinco cidades da região, foi inaugurado no início do mês e gerou dez empregos diretos, inclusive em família. Duas vagas ficaram com os irmãos Guilherme e Igor. Apareceu a oportunidade, eu estava abrindo o restaurante, eu vim e acabei ficando. E acabou trazendo o seu irmão também. É, surgiu a sua oportunidade. Eu falei com ele, ele aceitou e ele veio também. Muito bom, cara, sabe? Se sente mais confortável do que estando com outra pessoa, porque daí você já tem a intimidade total com o irmão, né? Daí já ajuda você muito mais que os outros. O nível de emprego na cidade fechou agosto no azul. Segundo dados do Cajé, de 48 novos postos de trabalho foram gerados. Uma graça alcançada, principalmente no comércio e na rede hoteleira, as principais fontes de emprego e renda de aparecida. Mas o milagre da multiplicação das vagas ainda não aconteceu. Desde o início do ano, 161 empregos com carteira assinada foram fechados aqui na cidade. Nos últimos 12 meses, já são 242 postos de trabalho a menos. Só que à medida que outubro se aproxima, cresce o otimismo de novas contratações. Segundo a Associação Comercial, a geração de emprego só não é maior por causa da informalidade. Mas com o jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem, o presidente acredita que o nível formal vai voltar a crescer e fechar o ano no azul. Ao longo dos anos vem crescendo muito, é muito maior do que o primeiro semestre. E nesse ano então, dos 300 anos, como está se aproximando do 12 de outubro aí, está um crescente mesmo. A gente vai chegar no 12 de outubro com um número muito maior e possivelmente, ou quase com toda certeza, até o final do ano. Lembra o restaurante do início da reportagem? A proprietária ainda pretende reforçar a equipe com mais três funcionários. Sinal de que o gosto amargo da crise já começa a mudar. A expectativa do movimento está super boa para o final de ano e eu espero chamar mais gente para a gente poder trabalhar, gerar emprego, ser bom tanto para os empregados quanto para os proprietários e vai dar tudo certo. Beneficiado por um habeas corpus concedido hoje pela Justiça de São Paulo, o médico Gustavo de Sá vai deixar a prisão para aguardar o julgamento em liberdade. Ele é acusado de encomendar a morte da ex-mulher, a vendedora Jaqueline Barros, de 28 anos, executada a tiros na loja onde trabalhava em São José dos Campos há quatro meses. Além do médico, também foram presos pelo crime a atual namorada de Gustavo e outras três pessoas, entre elas o homem apontado pela polícia civil como o autor dos disparos. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté investiga a morte de um bebê de três meses por suspeita de meningite bacteriana, ocorrida no último sábado. Amostras de sangue foram colhidas para análise no Instituto Adolfo Lutz. O resultado deve sair em 30 dias. Em agosto, uma menina de cinco anos morreu também por suspeita de meningite bacteriana, mas o resultado do laudo ainda não foi divulgado. O outro caso confirmado da doença foi registrado em maio, porém, um paciente de 17 anos foi tratado e curado. Três pessoas foram presas hoje em São José dos Campos durante uma operação para coibir a falsificação de dinheiro. Os mandados também foram cumpridos em Guarulhos e na capital paulista. A operação que foi realizada simultaneamente em São José dos Campos, São Paulo e Guarulhos, cumpriu 26 mandados, 10 de busca em apreensão e 16 de prisão. Em São José dos Campos, três suspeitos foram presos. Segundo o delegado responsável pelas investigações, os detidos são acusados de comprar equipamentos eletrônicos com dinheiro falso. Eles escolhiam as vítimas pela internet. Elas procuravam anúncio de produtos eletrônicos na internet, como celulares e videogames, compareciam à casa das pessoas que estavam efetuando a venda e pagavam utilizando cédulas falsas. Foi com base nesse fato que nós começamos as investigações em outubro do ano passado. A partir dessas investigações, a gente chegou a algumas quadrilhas que atuam na fabricação e distribuição de cédulas falsas. A Polícia Federal acredita que mais de 30 pessoas fazem parte da quadrilha que fabricava e distribuiu dinheiro falso para outros estados, como Rondônia, Paraíba e Rio de Janeiro. Aqui na região, pelo menos 12 pessoas foram vítimas e todas já fizeram o reconhecimento dos detidos. O cerco à quadrilha começou em outubro do ano passado, quando houve as primeiras denúncias. De lá para cá, nove pessoas foram presas e mais de 200 mil reais em cédulas falsas apreendidas. Uma fábrica que fazia a impressão do dinheiro foi fechada em Mogi das Cruzes. A qualidade é muito boa, ela passa até em alguns exames de verificação de sinais de autenticidade, de modo que se a pessoa não estiver muito bem preparada para verificar que a cédula é falsa, vai passar, vai entrar no meio circulante. Os três presos em São José dos Campos serão indiciados por Associação Criminosa e Moeda Falsa. A Polícia Federal tem 15 dias para concluir as investigações. O delegado espera que novas vítimas possam surgir nesse período. Nós já ouvimos várias dessas pessoas e elas já identificaram os suspeitos através de foto. Mas se eventualmente tiver mais alguém que tenha sofrido esse tipo de problema e quiser efetuar a denúncia, dentro desse prazo de 15 dias, pode comparecer à Delegacia da Polícia Federal, que em São José dos Campos, que a gente vai atender. Criminalidade cada vez mais sofisticada, né? Infelizmente. Olha, dois atropelamentos foram registrados neste fim de semana na Via Dutra. Na madrugada de domingo, um romeiro de 38 anos foi atingido por um caminhão no trecho de Aparecida. Gladstone Andrade de Almeida era de Resende, no Rio de Janeiro, e chegou a publicar um vídeo nas redes sociais pouco antes do acidente, onde informava que já se aproximava da terra da padroeira. O motorista parou para prestar socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos. O outro atropelamento foi registrado na madrugada de hoje, no quilômetro 51, no trecho de Lorena. Um idoso morreu após ser atingido por uma ambulância da Prefeitura de Lavrinhas, quando tentava atravessar a rodovia. A Prefeitura lamentou o ocorrido e disse que irá colaborar com as investigações e também instaurou um processo administrativo para apurar o acidente. Os pacientes que estavam na ambulância não sofreram ferimentos e foram transferidos para outro veículo. No próximo bloco, depois de seis dias em chamas, queimada na Serra da Bocanha em Bananal é controlada. E ainda, o governo do estado amplia a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda da região. Agora a hora certa para vocês, sete horas. Bande Cidade volta em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.